Campo Belo Campo Belo Vem, vem, põe as duas voltinhas do tudo Campo Belo Campo Belo Vem, vem, põe as duas voltinhas do tudo Campo Belo Campo Belo Vem, vem, põe as duas voltinhas do tudo Campo Belo Campo Belo Vem, vem, põe as duas voltinhas do tudo Campo Belo Vai girar pra trás cada vez Faz o trigo fazer o toco pra escoda Souto pro set, trabalho pro cheque É o nosso velho é só uma história Pra ir mais ar, da nega 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 Tô aqui no Youtube, você é o monstro! 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 Tchau, tchau, tchau